Música Boa tarde a todos os amigos, a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Mais uma vez, em mais uma oportunidade, estamos aqui, neste quadro Orando por Rosário. Hoje eu quero chamar a tua atenção, eu quero trazer uma mensagem reflexiva para o meu e para o seu coração que nos ouve. Quero aqui te convidar primeiramente, abrimos as nossas Bíblias para termos o entendimento de um texto aonde nos traz uma reflexão ao qual eu particularmente amo, admiro e sempre busco. É um texto já muito conhecido para mim, já utilizo em muitos momentos e é um texto que tem um diferencial e para mim tem um poder muito grande. O texto que eu quero hoje refutar, informar para os nobres amigos e irmãos, se encontra no livro de Salmos, Salmos de número 121. Nós vamos falar um texto muito conhecido para a grande maioria dos leitores e até para quem não é tanto leitor assim da Bíblia Sagrada. O livro de Salmos 121, versículo 1, nos diz assim Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Neste Salmos, como já bem falei, é um Salmos que eu particularmente amo. É um Salmos que eu gosto de estar refletindo, conversando e ouvindo um pouco mais sobre ele. E hoje eu quero trazer um entendimento para você. Quando o salmista Davi decidiu escrever este Salmos, ele estava ali no deserto de Paran, ao sul, na região sul de Israel. Aonde, quando o salmista Davi escreve esse texto, foi após a morte de Samuel. Uma pessoa irmã, uma pessoa amiga de Samuel. Uma pessoa muito próxima de Davi. Perdão. Muito próxima de Davi. Aonde, quando ele sabe da notícia, ele é informado da notícia que Samuel havia morrido. Ele muito se entristece. E ele sabe que ali ele teve uma perca do último amigo terreno de influência que ele tinha naquele período, naquela terra, na época quando ele viveu nesta terra. E neste momento, Davi decide se voltar a Deus. Porque agora a única coisa que lhe restava era Deus. Então, sempre nós teremos alguém de muita influência, de muito respeito, de muita admiração. E quando às vezes perdemos, podemos sentir um pouco de insegurança. E creio eu que Davi, naquele momento, ele sentiu isso. Porque Samuel não era qualquer homem. Não era qualquer pessoa. Era uma referência, era uma autoridade eclesiártica, era um sacerdote, era um profeta, era um homem de Deus. Acredito eu que Davi, por muitas e muitas vezes, foi aconselhado pelo mesmo. Mas, quando ele perde, quando ele tem a sua perca, quando ele tem ali essa perca tão dolorosa, ele se sente desnoteado. Ele se sente perdido. E aí a Bíblia vai dizer, Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O salmista Davi, ele faz uma comparação muito maravilhosa ali. Quando ele olha para o monte, ele sinaliza que o monte representa os problemas, representa as dificuldades, representa as adversidades, que muitas das vezes, eu e você, tornamos ou tendemos a olhar para o grande problema, para a grandiosidade da dificuldade. E esquecemos, tiramos o foco, perdemos a direção do verdadeiro e grandioso Deus, que está acima de todas as coisas. Então, quando o salmista Davi, ele diz, Eleva os meus olhos para o monte, Eu consigo entender, eu consigo perceber, e eu tenho sempre brinco sobre esse texto, que eu imagino que Davi está olhando para o monte, e ele decide levantar a cabeça um pouco mais. E quando ele levanta a sua cabeça, ele entende que acima do monte existem os céus. E a Bíblia vai dizer que existe o céu dos céus. Então, eu entendo que Davi ali, ele entende que acima dos céus, dos céus, existe um, que é Deus. Este Deus, ele está acima de todas as coisas. Ele está acima das percas, ele está acima dos problemas, ele está acima das dificuldades. E Davi, ele tem um foco, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, que é se voltar a Deus, que é se achegar a Deus. E hoje o convite que eu quero fazer a você, é que independentemente de qual situação, independentemente de qualquer problemática, de qualquer dificuldade, eu quero te apresentar um Deus, que está acima de todas as coisas. Nele você pode confiar, nele você pode depositar a sua fé, porque ele jamais irá te abandonar. Este não morre, este não dormita, e nem dorme o guarda de Israel. Aí o texto continua dizendo, ele não permitirá que os teus pés vacile, não dormitará aquele que te guarda. Ou seja, quando eu decido confiar em Deus, ele mesmo está dizendo, o salmista Davi está dizendo, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ou seja, quando você confia no Senhor, quando você se dedica ao Senhor, quando você entrega a sua vida ao Senhor, porque entregar é deixar em suas mãos e deixar que ele seja a direção, que ele seja o posicionamento, que ele esteja nas tuas opiniões, que ele esteja diante de ti, para te mostrar o verdadeiro caminho, para te mostrar o verdadeiro direcionamento. Então, meu querido, minha querida, imagine você nesse momento, passando por algum problema adverso, passando por alguma situação, talvez você ache que não tenha mais esperança, que não tenha mais solução. Por que não, talvez, olhando para a nossa cidade, olhando para um momento onde você encontra dificuldades, encontra problemáticas, eu quero te dizer que ainda, o único que tem a solução para os nossos problemas é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O homem pode enganar, o homem pode mentir, o homem pode fingir, mas Deus não é mentiroso. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você confiar nele, ele está no teu direcionamento, ele estará na tua proteção, ele estará te guardando, ele estará contribuindo para a sua vida da melhor forma possível, porque ele não engana ninguém, ele não te desampara jamais. Como a própria palavra já disse, ele não dormita, ele nem dorme, o guarda de Israel. Então, nesta tarde, eu quero te convidar a refletir nesta palavra. Eu quero te convidar a refletir nos seus problemas e a pensar quem você tem colocado na frente. Qual é o monte que está sobre ti? Qual é a prova que está diante dos teus olhos? Qual é a dificuldade que está diante da sua vida? E quem você tem chamado para perto? Quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a tua fé? Em quem você tem depositado a tua coragem? Em quem você tem depositado a sua ousadia? Fica aí esta pergunta, fica este posicionamento no ar. aonde você tem colocado a sua fé? E eu quero te dizer nesta tarde, através desta oração que vamos fazer, nós podemos abençoar. E eu quero te convidar neste momento a orar comigo. Vamos orar em nome de Jesus. Reclina a tua cabeça se possível ou da forma que você puder. Oremos em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai de infinita graça e eterna misericórdia, graça te damos, Senhor Deus de Israel, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Graça te damos, Pai amado, pela graça alcançada de estar mais um dia com vida, pela oportunidade de termos ultrapassado mais uma noite, uma noite de sono, uma noite de descanso e estarmos aqui despertos para um novo dia, um novo recomeço, um novo momento, novos ideais, novos desafios. Que o Senhor possa, Deus amado de Israel, nesta tarde, o Senhor está nos dando graça, está nos dando refrigério, está nos dando refúgio para as nossas vidas. Te apresento a nossa cidade de Rosário. Olha para as problemáticas da nossa cidade, orienta, Deus amado, os teus filhos. E esse momento, Deus amado, tão, tão conturbado, tão difícil, que a nossa cidade de Rosário está vivendo, que o Senhor possa abrir a nossa mente, que o Senhor possa ampliar os nossos horizontes e que possamos ter o alcance ideal necessário para o nosso dia a dia. Que grandes coisas venha o Senhor fazer sobre a nossa cidade e que o Senhor possa nos dar a oportunidade de termos dias melhores. Em nome de Jesus, nós te pedimos essas bênçãos e por fé, te agradecemos. Amém. e graças a Deus. Eu quero só agradecer a você que nos ouviu, que nos permitiu entrar na sua casa através deste bloco, vamos dizer assim. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. a cada um de vocês.